Oi gente, hoje eu vou mostrar como que monta uma bateria de criança que o meu pai vai ajudar a montar Muito bem, vamos mostrar primeiro pra todo mundo como é que é uma bateria toda desmontada, né? Olha, todos os tambores, pedal, banco, tá tudo aqui, as ferragens que no primeiro vídeo eu falei um pouquinho sobre as características dessa bateria que é a bateria prêmio e vocês podem saber mais lá na sonotec.com.br, né? E é o seguinte, primeiramente quem vai filmar vai ser a minha filha aqui pra eu demonstrar pra vocês Então, vamos lá Aqui eu vou pegar o tom holder, pra quem não sabe o nome dessas duas peças aqui se chama tom holder É onde vai encaixar o tom Então, tem que tomar cuidado pra não botar nesta posição porque senão vai pegar a borboleta com a outra e você não vai ter como ter um acesso melhor Então, a gente sempre bota ela montada assim Então, a gente vem e bota bem aqui, tá? Aperta com as borboletas Aperta aqui Geralmente quando vem, vem assim, ó Desmontada E aí você só mexe aqui E pronto E aí você vai pegar o primeiro tom que geralmente é o menor Temos dois tons Um menorzinho e o maior A gente pega o menor E vai encaixar exatamente no primeiro tom holder Tá? Aperta aqui, aperta aqui Beleza? E aí a gente pega o segundo tom E bota aqui também Tá bom? Muito bem, muito bem Você pode mexer nas alturas aqui embaixo Botar na mesma altura Tá bom Aí agora Vou aproveitar E vou botar Uma estante de prato Vou botar bem aqui Vou aproveitar Outra estante De hi-hat Tem gente que chama De contratempo Tem gente que chama De chimbal A gente abre aqui, tá? A gente abre sempre Aqui as borboletas Pra você poder ter Pra abrir os pezinhos E aqui embaixo, ó Você tem que encaixar O ferrinho, tá? Pra prender aqui, ó Junto com a borboleta Bom E aí depois Você pega esse ferrinho E vai encaixar Bem aqui Dentro Tem um lugar Onde você encaixa E roda Isso Até travar Depois você pega Esse cano E encaixa aqui dentro Você vai ver que, ó Vai ficar um pouquinho Do ferrinho pra fora E aí a gente vai pegar O chamado cachimbo Por que cachimbo? Porque lembram cachimbo? É? Pode ser O cachimbo vai encaixar O seu prato De hi-hat Eu vou pegar aqui E aí eu vou botar um Ele não vai estar preso a nada E o outro A parte de cima Você vai pegar Essa parte Vai encaixar aqui Vai virar Vai pegar O outro feltro Vai encaixar aqui Vai pegar Essa roelinha Vai encaixar aqui E uma outra porquinha Na verdade, né? Vai encaixar aqui Fazendo uma contra porca A gente chama Pra não Pro prato não soltar Daqui de dentro Aí você vem Encaixa aqui E aí depois você Regula a altura Que você quer Pode ser com o pé E trava aqui Tá bom? Feito isso A gente vai pra estante De caixa Estante de caixa A gente vai fazendo Uma coisa Vai abrir a borboleta Depois vai Abrir os pezinhos E aí você vai Aqui embaixo Tem uma outra borboleta Você tem que ver Porque isso aqui Faz isso Exatamente pra quando Encaixar A estante Isso aqui é uma estante De caixa, né? A gente vai encaixar A caixa aqui E aí você tem que regular Exatamente Aqui embaixo Pra ela não poder Escorregar Então você Bota mais ou menos aqui E pronto Acho que eu coloquei o dedo Pai Não tem problema não Fih Continua filmando Pode filmar E aí A gente já está Com a caixa Se você quiser Mexer na regulagem Deixa eu soltar Pra vocês verem Aqui uma coisa Aqui embaixo Você regula também A posição da caixa Aí você trava Aqui um pouquinho Mais, tá? Deixa eu soltar Um pouquinho Com um pouquinho Apertado É aqui Pronto E aí você trava A caixa Tá travada a caixa Beleza Temos as baquetinhas Temos as baquetinhas Tá? Deixa a baqueta aqui Vamos pegar um outro prato Vamos botar aqui em cima Aqui Colocamos Colocar o feltro aqui em cima E a borboleta Pra travar Tá bom A gente pega a caixa Deixa aqui E aí a gente vai pegar Esse surdo E aí o surdo Vai meio pra cá Aqui Ah, tá bom Estou aqui E aí nós temos os pezinhos Os pezinhos A gente vai pegar Encaixar Em cada uma dessas Vamos ver se está do lado certo É importante sempre ver Ó O nome Ele vai ficar assim Então Portanto O pé A gente tem que montar De cabeça pra baixo Pra quando virar Ficar certo E aí você encaixa Primeiramente Você pode botar tudo igual Mesmo tamanho E depois você regula a altura Que você quer pra você Os pezinhos Eu já sei como Eu já sei como caiu Da minha mão Que eu fui fazer assim Então olha só Aí Depois você pode regular Se você gosta mais inclinado ou não Aí você mexe Mexe aqui do lado Você pode mexer aqui E travar Tá bom Tá tendo bem Aí ó Já tá quase tudo montado Né gente Tá faltando o que? O banco O banco também Você abriu Esse banco aqui Ele não tem nem A borboleta É só abrir ele Vai encaixar ele aqui A pecinha que Que vem nele Pra regular a altura Eu tirei Porque você Né minha filha Você é menorzinha Então eu tirei Mas ela tá aqui em cima Se quiser É só tirar E botar nos buraquinhos Aqui Eu deixo na menor mesmo Por causa da altura Dela Deixo aqui E agora Vem aqui com Com o celular Pra eu te mostrar A gente vai encaixar O pedal O pedal Você vai levantar Um pouquinho Bombo Viu? Encaixou Vai encaixar Bem aqui no meio Ó Encaixou E vai prender A borboleta Que tem aqui embaixo Tá? Viu? Pronto E aí A gente só falta Botar Tudo no lugar O contratempo Também Vem pra esse lado Aqui E pronto Essa Foi a montagem Do dia Da bateria Calma aí Primeiro Só O pessoal Ouvir Ó Então foi isso Mas quem tem que se despedir É você Se vocês gostaram Do vídeo Vocês também Podem comprar Uma bateria Vermelha De outras Cores Se vocês quiserem E monta Como que a gente Se vocês Esquecerem A gente faz de novo E liga pra gente Que a gente Mostra como que faz de novo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau